Não precisa perguntar Não precisa perguntar Só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar Só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Não precisa perguntar Só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Sou assumido, eu sou seu fã Apaixonado, sonhador Sei que não sou nenhum galã Mas tenho mais bonito amor Já não é só coisa de amigo Já não é só uma atração Por isso mesmo é que eu te digo Bota o pé e vem comigo Tá rolando uma paixão Não precisa perguntar É só olhar, você vai ver Eu sou doidinho com você Não precisa perguntar É só olhar, você vai ver Eu sou doidinho com você Eu gosto quando você vem Eu sofro quando você vai Olhar igual ao seu não tem O seu sorriso é bom demais Já não é só coisa de amigo Já não é só uma atração Por isso mesmo é que eu te digo Bota o pé e vem comigo Tá rolando uma paixão Eu gosto quando você vem Eu sofro quando você vai Eu sofro quando você vai Já não é só coisa de amigo Já não é só uma atração Por isso mesmo é que eu te digo Bota o pé e vem comigo Bota o pé e vem comigo Tá rolando uma paixão Não precisa perguntar Não precisa perguntar É só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Eu sou doidinho por você E eu sou doidinho por você O que é isso?